E vem a família também, ó, dos Sete Anões. Você tá brincando, cara? Onde você vai achar um gorjãozinho desse aqui, cara? Tá nem batido. Olha, e ele anda ainda, hein? Olha essa doideira, mano. Um Fusca conversível. Esse daqui é um DC-3. Veio lá do Museu da TAM. Cara, olha isso, cara. Imagina a história de um avião desse. Pra onde foi? Quem levou? Onde voou? Olha isso, até pra entrar nele, cara. Abandonadão, né? Imagina, que doideira. Isso aqui só a parte da frente, né? Isso aqui tava lá no Museu da TAM. Acho que eles tão renovando. Vem aqui pro mercado surpresa, olha isso. Lógico que botaram uma porta improvisada, né? Mas, ó, dá até pra entrar nele. Olha, gente. Cara, imagina pra onde um negócio desse aqui foi, cara. Imagina. Essas histórias muito loucas, né? Pra onde esse avião voou, cara? Quem que levou? Quem que levou? Algum cara importante, presidente? Ó, tem que ter tudo bagageiro dentro de cima dele, ó. Tudo abandonadão. Olha. Você já viu um desse agora desse? Eu vou botar num piso de madeira aqui pra segurar. Meu Deus do céu. Olha como que era antes, hein? Olha como que era antes. Imagina voar num desse aqui. Você tá louco, mano? Seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal, meus amigos. Eu tô aqui no mercado surpresa em Campinas. E aqui é um antiquário. Tem de tudo que você imagina. Por exemplo, ó, eu vou te mostrar as doideiras que tem aqui. Mas, ó, você já viu o avião lá? Olha esse gurgel aqui. Isso aqui tá tudo pra vender, tá? E ele tá com motor de fusca, cara. Imagina. Onde você vai achar um gurgelzinho desse aqui, cara? Tá nem batido. Olha. E ele anda ainda, hein? Ele tá fechado. Eu tô pedindo falar assim, ó. Ô, Jário. Traz a chave aí. Deixa eu andar um pouquinho com esse gurgel, cara. Que doiveira aí. Ó, tem uns carros ali em cima. Olha isso aqui. Já viu uma dessa aqui, ó. Locomotiva eu já mostrei no canal. Olha essa daqui, mano. Isso aqui é escolar com uma Chevy. Caraca, velho. Acho que tá aberto, tá aberto. Ó. Imagina, cara. Tá sem motor, óbvio, né? Cara, mas isso aqui é tudo achado. E os caras pegam pra vender, ó. Olha lá. Imagina, cara. Olha, imagina você, cara. Indo pra escola com um desse aqui. Americano, né? Veio pro Brasil, lógico. Aquela coisa toda. E veio parar aqui no mercado de surpresas. Coisa doida, né, mano? Você já viu? Eu nunca vi um desse. Olha, imagina pra escola com um desse, cara. Cara, parece aqueles filmes de terror, só, cara. Aí você abre aqui, ó. Deixa eu dar licença. Aí você vai lá, os amiguinhos tudo doidão. Aí você vai pra escola num desse, cara. Entendeu, hein? Caramba, cara. Mas coisa diferente. Chevy Van diesel, sem motor. Mas tá aí pra vender. Olha o que eu achei aqui, essa Dodge. E ela é uma Wood. O que que é? Da caçamba pra trás, ela é toda de madeira. Tem um pneuzinho e tudo mais. Olha a caçamba. E vem a família também, ó. Dos Sete Anões. Você tá brincando, cara? Olha isso aqui. Isso aqui até vai ser minha thumb, cara. Olha que doideira. Vai me dizer que você já viu isso aqui no canal no YouTube. Duvido, cara. Eu tô olhando pra cá. Achei que tinha alguém me olhando. Olha isso aí. Achei que tinha alguém me olhando, mano. Até medo, cara. Isso aqui é o Mercado Surpresa, ó. Então isso aqui é talhado, essa tampa, cara. Tudo de madeira, tá vendo? Olha isso aqui. Isso aqui era de colecionador, né? Óbvio. E aí veio parar aqui no Mercado Surpresa. E o Rogério bota pra vender. Olha isso aqui, cara. Tá até inteiro. E aí, Branco de Neve? Se você vir aqui à noite, até não parece um filme de terror. Imagina se você tá andando aqui à noite, ó. É só ver o olho dele te seguindo aqui. Você tá de brincadeira. Hã? Gostou? Essa aqui é uma Dodge Wood. Também veio pra cá. Eu acho que eu já mostrei esse fusca uma vez aqui no canal. Ó, fusca da polícia. Original, tá, gente? Original. Olha. Louco, né? Se liga só. Vamos mostrar aqui por dentro, cara. Olha. E aí? Imagina você. Os vagabundo, fica quieto aí atrás. Já pensou? O cara te dá uma peba. Imagina. Vamos entrar aqui pra mostrar, ó. E aí? Fui que é tão louco da polícia? Pô, isso aqui sabe o que é legal? Comprar pra ficar dando rolo em São Paulo. Aí você liga a sirene. Só pra ver o que acontece, cara. Os novinhos não vai nem dar bola. Mas aí pega os caras dos 60 que andou errado, mano. Aí vai pegar um carro desse aqui, mano. Fala assim, o quê? Aí vai dar aquela nostalgia. Fala assim, melhor andar na linha, cara. Legal, né? Tá aqui, ó. E ali em cima, deixa eu mostrar pra vocês. Eu já vou dar um rolê no rugel. Segura até o fim desse vídeo aí que você vai ver só, cara. Aqui é o seguinte, ó. O que é? O que existe de... Prataria, lâmpada, globo de carreiras? Lâmpadas? Iluminação? Meu, isso aqui tem de tudo, cara. Essa aqui é uma doideira, cara. Isso aqui fica aí em Campinas, tá? Esse galpão aqui foi construído exatamente, sabe o que é? Pra guardar alguns carros. E um deles, cara, sempre quando eu venho aqui, eu faço questão de mostrar o que é o Rabecão. Ó, tem até um kart aqui, ó. Rabecão é esse aqui, ó. É um carro funerário, mano. Olha essa doideira, mano. Um Fusca conversível. Cara, você já viu? Eu nunca vi um desse. Quer dizer, esse aqui não é um Fusca nunca, né? O cara ampliou, fez um projetão nele. Olha. E veio para aqui. Isso aqui, galera, eu acho que ele já tá vendido, tá? Foi até um cara lá do Mato Grosso que comprou, acho. Você vê que ele é uma mistura de roxo? Olha a pintura. É um roxo aqui atrás, ó. Tá vendo? E vai vindo, vai vindo, vai misturando com marrom, meu roxo. Cara, que legal, cara. Cara, olha o que eu acabei de encontrar. E do lado, tem um Rabecão. Esse dá medo, hein? Nossa, toda vez que eu venho aqui, eu mostro esse Doge aqui. Imagina. Ó, imagina a cena. Você, numa cidade do interior. Cidade do interior, depois das nove da noite, não tem ninguém. Só você vê um desse, cara. Sozinho, vindo na rua, com a lâmpada acesa aqui, na sua direção. E não tem ninguém dirigindo. O que você faz? Você morre, você já fica aqui no Rabecão. Você tá de brincadeira. Até perguntei uma vez passada, pra que que servia isso aqui? Até foi, que caldeirão que é esse aqui? Tá vendo, ó? Isso aqui, a galera falou que, das antigas, que era pra colocar aquelas coroas de flores, tudo mais, tá? Mas, ó, imagina só isso aqui. Isso aqui, meu, é o terror de qualquer criancinha do interior, hein? Imagina, você que tem os seus 50, 60 anos de idade, viu um desse no interior, cruzando a rua, eu tenho certeza que você não dormia a noite. Ah, certeza. Eu nunca vi um desse aqui. Posso ter que botar pra trás, um pouco desse aqui. não dá pra dirigir, mas nem a pau, velho. Muito curtinho, ó. Fica muito curtinho, tá vendo? Viu que tem 1,75m, pra um cara mais alto, não dá pra ir lá, não. E aí, cara? Você já viu um desse? Eu nunca vi. Cara, deve andar, né? Com certeza. Bom, o Rogério achou, aqueles achados que ele tem, na andança pelo Brasil, e trouxe aqui pro mercado, surpresa, vai vendo. E eu acho que isso aqui já foi vendido, mano. Tá um calor aqui, já foi vendido. A única coisa que eu deixaria ali, eu colocaria ou um retrozão, ou colocaria já de cara um baita telona de DVD, igual o Tesla, cara. Mas, meu, que projetinho doido, cara. Imagina você andando na rua com um desse aqui. Olha isso aqui. Essa porta aberta, aberta. Ó. Ó o foquetão. Ó a bicicleta, Peugeot. Ó essa bicicleta louca. Fouqueta, verdão, novo, ó, pra venda. Isso aqui perto dos outros, aqui é até normal, né? Mas tá pra vender. Isso aqui, acho que tá aberto. Tá aberto. Mais isso aqui. Acho que era vinte e poucos mil reais, sei lá, vinte mil, vinte e dois, sei lá. Algo do tipo. Tá aqui, fusquinha, cara. Sabe o que eu ia fazer com um fusca desse? Cara, eu ia abrir o teto. Por mais que a 70 e tava original, eu ia abrir esse teto. Botar aquele rooftop, né? Eu acho que, até me falaram uma vez, cara, que eu até tava querendo comprar um fusca pra abrir. Falaram que eu acho que era três mil reais. Eu não sei se é três mil ou já aumentou o valor, não sei. Mas falaram que era três pau pra abrir um teto. Tá aqui, ó, originalzão, legal, né? Quer ver? Será que tá? O motor tá bom isso aqui, cara? Vamos ver. Ó o motorzinho dele. Ó o motor. Acho que tá legal, né? Cara, eu acho que o fusca é aquela coisa, mano. Fusca não tem muito segredo também, né, mano? Só que dá uma água aí, dois parafusos, um chiclete e vamos até a Bahia com um desse aqui, fácil. E lembra que eu falei? Ó o gulgelzão, cara. Ó o motor dele aqui, ó. Pra quem nunca viu o motor, esse aqui tá com o motor de fusca, tá vendo? Ó o motor dele. Cara, que doideira, tá aqui, ó. E, ó, detalhe, hein? Tem até instrução aqui, instruções básicas, pra você não tacar fogo nele. Ó, deixa eu te mostrar uma coisa. Aqui, como eu falei, cara, aqui é porta aberta, né? A chave dele tá aqui. E vou te contar uma coisa. Tá ligando, quer ver? Tá ligando um carro desse. Vamos entrar nele aqui, ó. Ó. Ih, rapaz, já viu um desse aqui? Ó, se liga, se liga, se liga. Deixa eu ver aqui, né? Pé no freio, né? E aí, ó, 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 escuta. Sabe que lembra isso aqui, cara? O câmbio do Fiesta. Os primeiros Fiestinhas 2001, 2000, o câmbio era assim, cara. Menino, tá um calor aqui, mas tá um calor, né? Será que tá falando nele? Ó, vou deixar vocês aqui, ó, vamos ver se vai. Se for, você vai comigo. Vamos ver? Cara, dá até medo na caldeção. Ih, tá andando com o gel, mano. Cara, vou até tirar o negócio aqui, ó. Pera aí, segura aí, segura aí, segura aí, vou tirar até o fone. Voltei, 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 voltei. Vou até tirar o fone, olha aqui. Cara, o gelzinho, cara, ó, 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 você tá louco, vem comigo aqui, ó, ó, se liga. Você tá louco, mano, ó, ó, cuidado com o meu carro, meu Deus do céu, cuidado. Cara, sabe que ele dá ré? Ó, o freio tá azul, tá meio ruimzinho o freio, cara. Onde ré nesse carro aqui, ó, onde é? cara, onde é a Red Scalp, pelo amor de Deus? Ai, se liga, mano. O que é que é que eu já usamos? Ó, segura aí, galera, não cai não, hein? Ó, deixa eu segurar aqui, aí. Cara, é duro, hein? Cara, que calor. Mano, o gurgelzinho tá andando, cara. lógico, tem que fazer uma revisãozinha nele, mas, ó, chega aqui, ó, ó, além da, depois de fazer uma revisãozinha nele, meu, tá andando, cara. Puta, demorou, cara. Eu não conheço muito da, na história não, porque ela é uma fábrica brasileira, mas eu acho que ele tinha uma mistura, não tinha não, de, pra tirar a chave, de peças de Volkswagen, de Ford, não sei. Coloca nos comentários, o que que você achou, gurgelzão com chave andando, cara, que doideira, né? Ó, por dentro, acho que o banco foi feito, né, não sei, mas, ó, pô, cheiro de madeira que tem esse carro, cara, cara, que loucura, tudo madeira, tá vendo? Tudo madeira, que legal, né? Meus amigos, então, eu tô gravando aqui no Mercado Surpresa, que fica em Campinas. Se você gostou dessa doideira, com a família aqui dos sete anões, deixa o like, se inscreve no canal, não esquece, deixa o like pra esse canal chegar logo mais a um milhão, tá bom? Todas as informações que eu mostrei, tá tudo aqui embaixo, na descrição, se você gostou, é nóis. Tchau!